Não sei com que tipo da erva, nem se a gente espera que seja tranquilo ou não, né, Nicolino? Para o time da Rippers, no caso, enfim... Meu amigo! Não, Spaco, pelo amor de Deus, velho! Meu Deus! Na moral, velho, cara, não é possível, não é possível, não me culpem, galera, pelo amor de Deus!